Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOLFBATCH. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto! Não, eu não sou viado, mas não tem problema nenhum se você for não, tá ligado? Vai continuar a nossa amizade, suave, tranquilo, mesma coisa, literalmente igual. Só que se você começar olhando pra baixo toda hora também, uma hora eu vou botar pra fora. E você vai ter que mamar. E você vai ter que mamar. Porque se tu fica manjando muito, uma hora eu vou falar, bom, vou ser curioso aqui. E eu vou botar pra você mamar, e você vai mamar, né? Ué, mas tu mama, caralho? Hipoteticamente falando que... Cara, você acredita que eu não tô tomando GH, velho? Não é por culpa minha, é por culpa do desgraçado que tá aqui do meu lado. Cara, a gente foi pra... Onde que era? Major? Major, não é da Major? Major. Mano, chegou lá no Major lá, aí o meu GH e do Fênix estavam juntos, tá ligado? Mano, o maluco saiu no último dia, aí a gente tinha voo de manhã, o maluco foi embora, esqueceu na geladeira, tio. O cara deixou 25 mil reais na geladeira e foi embora, tio. Filho da puta, deixou meus GH tudo, velho. Moleque, filho da puta, velho. Aí agora eu tô sem, né, mano? Agora eu tô sem. O que é agora? A gente vai saber agora. Que que é isso, tio? Vai morder. Que que é isso? Tá faltando é tudo. Vai morder? Morder como? Vai morder, amor. Ele ainda mandou, vai morder? Vai morder. Vai morder, filho? Que jeito que vai? Faltando todos, pai? Tá louco? Vai morder como? ele tá com o McDonald's na mão, ele acabou de sair do Mac, do nada ele foi recebido com um macaco no moletom ele olha aqui mano, o macaco bota o celular no bolso que ele devia estar assistindo o famoso Netflix, igual os médicos que eu falei mais cedo no plantão, não faz nada, fica lá no plantão assistindo vídeo, o cara tava no zoológico assistindo vídeo olha a cara dele de susto meu Deus, você tem um macaco, meu Deus nunca viu um macaco, trabalho no zoológico, nunca viu um macaco óbvio, ele tá na rua, tá bom ele fugiu